O que é que são, na realidade, revistas femininas? Como são lidas? Porquê que são compradas? Qual é a sua importância para as mulheres que as têm? Para, enfim, chegar a uma compreensão deste objeto de estudo, eu tive de fazer uma caminhada por uma série de conceitos que eu defini como sendo conceitos essenciais para quem quer entender e compreender bem este ator principal destas revistas, que no fundo é a mulher e o seu corpo, numa grande abrangência. No fundo, tendo debruçado a minha análise empírica nas capas da revista EL, que é um subgénero de glosses.